Nós conhecemos o que nos é de direito, estamos à porta de todas as escolas do município. Todas as escolas estão sendo visitadas, todas as escolas estão sendo convocadas, os seus professores e professoras, para a nossa semelha do dia 21. No dia 21, vamos recusar essa proposta e se isso continuar, podemos apontar para uma paralisação.